Bom só que o Draco seja bem-vindos a meus vídeos. Estás aqui para mostrar mais uma vez. Então é, eu estou aqui para dar um pequeno vídeo que eu, o meu sistema de upload de vídeo, que é o que? Enviar os vídeos para o YouTube. Eu não faço um vídeo em um dia e envio nele mesmo, no mesmo dia. Não faço. Eu sou diferente. Eu faço assim. Por exemplo, hoje, dia 22 do 11, eu estava fazendo dois vídeos, que é esse vídeo e o outro que eu acabei de fazer, que é o começo do multimodos, que é uma nova série que está se fazendo agora. Aí eu fiz o vídeo. Esse vídeo eu não vou enviar hoje. Vou enviar amanhã, dia 23. Dia 23, vou fazer outro vídeo. Dia 24 faço, eu envio. 24 faço outro vídeo, 25 envio. Porque eu não faço os vídeos de manhã. Eu faço vídeos lá para a hora que agora. Deixa eu ver. O que que está errado? Deve ser uns 10 horas da noite por aí. Então galera, esse é um pequeno aviso. Favorito para que outras pessoas saibam também. Divulgue muito o canal. Obrigado. Fui.